O que mata o neutral, o que mata o neutral, o que mata o neutral, o que mata o neutral. Vamos lá! Você viu o Lulo? Você viu o que é o grande Asher? Você viu o que é o Asher? Você viu o que é o Asher? Tá aqui! Sim, sim, sim. Eu tô com a verdade. Vamos lá! Último bloco maravilhoso! Não consegue 2x2! Faz agora o F2! Belíssimo! Agora por parte da Cureclau bem jogado! Faz agora os 11% entre 24 e não consegue! 2x2! Sarina! F2 Sarina de novo! F2 Magia! Pressão muito forte! Tempo 1x2! Boa agora! O espaçamento por parte da nossa querida Samara! 2x2! Agora sim! Utiliza o F2 Magia bem jogado! Bom com firme! 32%! 2x2! Magia de novo! Trabalhando o B4! Belíssima pressão! Que a Samara tá jogando! É uma mentira! 2x2! A jogadora da foto tá jogando e muito! Agora sim! A Cureclau tenta responder! Mas no D4 finaliza muito bem a jogadora do Brasil! Errou! Por parte desse Samara Fox! Não estou querido logo ou não? Madre mía! Samara Fox estava em falha com esse... E hoje vamos ver como se adaptou a nossa menina! Tão tira o poder! A pesar da convenção ... Ah, esse teleport de horrible, irmão! A por a conversão que vai avançar, vai pegar! Ah! Não sei se o fez tanto! E isso de propósito! O 33% de dano está feito. Vai por esse alto que mata. E o teleporte que castiga esse uifeo de Samara Ronda. Mara ter todo. O Uruguai faz o confirme simples. 38% trabalha no mid. 1, 2. O P-Block maravilhoso. Punição sensacional da jogadora aí do Brasil. Mas o Drops veio. O F2 no Ria trabalhando no 4. Tenta o louquinho. Passa agora o turno no 1, 2. Sarina de novo. Poderia punir no F2. O Magia não consegue. Tenta agora o 2, 2. F2 Magia de novo. Pressão sensacional. Tomou agora a Sarina. Vai ser GG demais. O Drops veio no F2 Magia de novo. Caralho, Diego. Perda. Passa o turno. Deu um. O P-Block veio. No T-Block. O P-Block veio no F2 Magia. Tenta o creio. Deu um. No te lo puedo creer. Deu um. Deu um. Deu um. Deu um. Deu um. Deu um. Viena Luz vai muito bem a jogadora do Brasil. E temos 1 a 0 por parte de Samara Fox. Se escucha, me pregunto agora aí no chat. Quien está castellando a parte de Palacetano? Ah, sim. Nuestro querido hermano Lobuno de México. Jogador de SMK. De México? Jogador de SMK. Jogador de SMK. Jogador de SMK. Tranquilo, Manet. Tranquilo. Jogador de SMK. Jogador de SMK. Jogador de SMK. Dale, gracias compañero. Empezamos. Láser. Vamos, regal. Aprovecha esa mala. Foxen la conversión. Ok. Las cargas oscuras. Y, oh. Y gastar. Para. Proyectil aumentado. Va por la conversión. Y no. No hace. No continúa. La que se aprovecha. Y no perdona esa. Toda. A por el óptimo. Y no. No castillo. Cureclau. Ok. Modo oscuro activo. Y, oh. Y ese proyectil que termina confirmando la ruta. Mara Fox. Adelante Mara Terra. Ah. Sabala Fox. Segundo. Muito forte. Brasil. Ela caça. A jogadora do Uruguay respirando agora por aparelho. Está 1 a 0. Mas é que sabe né. Precisa agora que pontuação. É importante. Opa. Confirmação veio. Quebra agora muito bem com Aquitana. Retrogar a sedeira no neutro. Não consegue. Teleporte veio. 1, 2. O confirmio não veio. Trabalho no D4. Speed 2. Magia não consegue. 1, 2 de novo. Passa o turno no D4. F2. 1, 2. 1, 2. Difícil. Ninguém consegue confirmar. Ambas. Defesa muito forte. Montelo Pelo Croco. Acabecendo. Brasileiro. Dentro do B4. Bem jogado. Hino. Overhead. Vira. Sabala Fox. 2 a 0. É uma mentira isso. Mentira. Mentirosa. 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 Adelante companheiro. Mara Terra. Foi bufado isso? Contame Tony. Você tirou o caminhão direcionado. E se o mantém explota. E se o mantém explota. Te bummeras igual a cerca da explosão. E se não pode fazer como um chip damage ao meu rival. O sea, explota onde você o direciona. Não. Buffaram a Tony Fander. Sim, boludo. Não. Não. Eu estou agora. Eu estou no diablo com ataque. Não. 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 Ah. Tire como éfecta, Rod. Repite. Vamos lá. Contra-ataque trabalha no mid de 1, 2, 2. Utiliza agora muito bem essa ruina. Não consegue. Trabalha no 2, 1. Tire agora se aproximar. Muito forte. Asher é top tir. Todo mundo sabe disso. Quem viu a Evo sabe que os jogadores são... Uuuu. Uuuu. 2, 2, 2. Baixa de novo. Trabalha agora no V4. Título. Trabalha no D1. Tire de 1. 1, 2. Confirme não veio. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bueno, não vamos lá, V4. Vamos em Cure Cloud. La jugadora de Uruguay. Y tenemos Ronda Log 1. Ronda favor de Cure Cloud que se le está viendo bastante mejor con Scorpion de Cameo. Defín verste. E com o outro dia... Ai! Ele está castigando, Samara! Ui! Vamos por confirmação Foi um teleporte cada semana E ai, isso podia confirmar Talvez esta visita, mas não Que me confirme o chat Que me confirme o Miami Os projetos Então, exatamente Ok, o Zuneo, bastante paciente Está fazendo Samara, não está deixando Não podes escapar de minha espada Não podes escapar de minha espada Finalmente Que caliente esta pelea Que está bem lindo La quebra agora muito bem com a Sarina Lembrando que está 2 a 0 por 4 O Uruguai precisa reagir urgentemente Utiliza muito bem 11% 8 acertos Não podes escapar de minha espada Imagina o Leandro que entrou Ai, esteve demais Creglau sua cavala F2, magia de novo 13% Tenta agora boa Confirmação de magia com barra Bem jogado, hein? Oh, 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 oh Ele ganhou Incendi 4 Lá vem o Scorpion Veio o Scorpionzinho Vem, confirme bem, hein? Olha o dano para Pito 39%, quase 40% Deu 1 Troca de poucos agora sim Deu 1, 2 O Scorpion, o P-Block Que veio o Mazei Que tá o 2-1 Consigo da 9 E o Pelo 3 Favala O que tu tá fazendo? 33% Nooo 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 Supo Nooo 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 E esse termina colando a Samara, confirmando esta ronda. Adelante, companheiro Maratel. Consegue, confirmou a jogadora da Phantom, quebra agora muito bem a jogadora da Kronos, utiliza agora a Sarina, poderia estar confirmado lá no F2, não consegue, teleporte veio, um, dois, o up block veio, eu lembro que esse block acho que não dá para punir, vamos lá, bom greve, hein, utiliza agora o seu greve de Sarina, importante, importante demais, meu Deus, a Sarina meio que salvou ali, teleporte um, dois, ele toca no up block ali, meu Deus do céu, é cardíaco demais, nem eu estou conseguindo agarrar, porque isso aqui está muito, muito tenso, agora sim, o que veio? Quebra agora muito bem com a Sarina, trabalha no build, tem um, um, dois, não, confirma, não, tu não foi o greve, não, ele faz, não, mas ela não tem a barra, trabalha no jump, dois, dois de novo, magia, respeita, não respeita nada, um, dois, passa o turno, e no dois, um, F2, mata o block por parte da jogadora do Brasil, e a gente tem um, quatro a zero, tá louco, tremendo. Madre mía, tremenda pressão que se cargou por eclau, pero excelente manejo de la pressão por e partida, la quarta partida, a sua favor, Samara Fox, si senhor. O que vê se, muita gente não acredita, mas olha, quem acredita é o jogador da Cronos, lembrando que tá com a traseira e já começa como com o Sarina no neutro, o confirma agora no F4, 21%, e agora o D1, 1, 2 novamente, o confirma vem agora novamente com a Sarina, a Samara Fox não tem a barra, vai tomar o dano todo, caladíssima, sem fazer nada, mid, 1, 2, Sarina, com o D4 ali pra punir, 2, 1, 2 agora 2, 2 no neutro, não consegue nada, um, no neutro sensacional, o confirma agora no 1, 2, não confirma, mid, 1, 2 de novo, e valeu, GG no overhead, finaliza muito bem, a jogadora da Cronos e roda por parte de Cureclaw, logo no. Cureclaw se prendeu em fuego, definitivamente, no maleta do companheiro, Tony, que se lheve essa ronda, que se lheve essa? Buenas, Jimmy's. Tiro, oi, esse tele, porque, tá dando, lá, ah, Sarina, para confirmar, e no, Mari, ai, esse, que termina regalando, ok, oh, outra vela, ah, Ah, não, mano, mano, vamos lá, vamos lá, que é match point para a jogadora do Brasil, banda alma respirando por a palestra e os cura, é claro, trabalha no D4, tento F2 magia, faz a pressão, trabalha no mid, passa o turno, teleporte aí, não, não pune errado ainda, Samara, 2, 2, tento F2 magia de novo, Mid novamente 11%, tenta agora ali se aproximar da nossa Kureklau, faz agora suas strings, o BNB famosíssimo, tenta o mid, drops D4, tenta agora o F4, tenta responder com o teleporte aí, eu não entendi, não pune nenhuma, ninguém ganha, agora tem 2-1, boa punição, trabalha agora no D3, 2-1 de novo e na magia, finalizou, Samara Fox, Yadidin, não, 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 vale, vale, vale vale, valekym, vale, bom, bom 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 tranquilo, tranquilo